Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões Pão de Açúcar. Deu uma reviravolta total mais uma vez. Os membros inscritos estão recebendo notificação do Itaú com as mudanças para o cartão Pão de Açúcar Platinum e Pão de Açúcar Black. Tudo exclusivo aqui pelo nosso canal sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Quem diria o Pão de Açúcar voltar à cena de novo e ter uma reviravolta total aos seus cartões. Mas não é só Pão de Açúcar, é todos os cartões do Itaú. Pois é, meus amigos, o Pão de Açúcar que já foi o brilho nos olhos de muitos clientes, principalmente dos milheiros. Caiu por terra abaixo. Pois é, o Pão de Açúcar que na época, quando estava no seu auge dos cartões Gold Internacional e Platinum, onde os cartões Gold e Platinum pontuavam por reais, não existia nem o Black ainda, e os clientes usavam esse cartão, a revelia, para ganhar milhas. Usavam o cartão para transformar em pontos, milhas, e usavam o cartão fora do Brasil, porque o spread era zero, o dólar comercial. Então ele trazia um atrativo, principalmente para quem juntava milhas com esses cartões do Itaú. Logo depois, o Itaú deu uma reviravolta, mudou tudo e começou a cobrar por dólar gasto. O cartão Platinum, por exemplo, e o Black, a cada dólar gasto, dois pontos nacional dia a dia, e dentro das lojas de Pão de Açúcar, cinco pontos por dólar gasto. E o spread até então era zero por cento, continuava sendo interessante usar o cartão fora do Brasil. Só cobrava o IOF que o dólar comercial tinha a menor conversão do ágil, da fatura, com os cartões do Itaú. Gente do céu, dia 20 de outubro, o primeiro membro Black do canal recebeu uma notificação do Itaú que o cartão Platinum e Black começaria a cobrar spread. Só que também foi lançado para esses clientes uma pontuação maior para compras internacionais. Ou seja, a cada dólar gasto fora do Brasil, ao invés de ganhar dois pontos por dólar gasto, ganharia três pontos por dólar gasto, cinco pontos dentro das lojas de Pão de Açúcar. E no dia a dia, dois pontos por dólar gasto. Só que aí veio o quê? Foi lançado também o spread. Dia 7 de novembro será cobrado o spread dos cartões de todos os cartões do Itaú. Todos os cartões do Itaú. 5,8% é o spread cobrado pelo Itaú em todos os seus cartões. Mais 5,38 de IOF. E a conversão do dólar do dia, caso feche a fatura em 5,4, 5,5, será essa conversão. Eu vou mostrar para vocês, até a data que eu puxei, como que andava a conversão do dólar dos cartões do Itaú. É o que vai acontecer com os cartões do Pão de Açúcar a partir do dia 7 de novembro. E também das demais instituições, como Magalu, Extra e outros cartões. Ou seja, todos os cartões do Itaú passam a cobrar spread. E aí vocês vão ver a nota que nós recebemos do Itaú. Veja. Nota de posicionamento Itaú Unibanco, cartão Pão de Açúcar. Alinhado com a prática conhecida no mercado de cartões de crédito, o Itaú Unibanco informa que a partir do dia 7 de novembro de 2023, os cartões Pão de Açúcar, Extra, Açaí, Compre Bem, Ponto, Antigo Ponto Frio, Magazine Luiza, CVC Polishop, Marisa e Piranga passarão a cobrar spread cambial de 5,8% em transações realizadas em moeda estrangeira. A taxa será a mesma já utilizada pelos demais portfólios de cartões do Itaú Unibanco, como, por exemplo, o Latam Pes e o Azul. Os clientes já estão sendo comunicados sobre essas alterações. É válido reforçar que, conforme o comunicado enviado dia 17 de outubro de 2023, clientes que possuem cartões Pão de Açúcar Itaú Mastercard Black e Pão de Açúcar Itaú Visa Platinum passarão a pontuar 3 pontos por dólar gasto em compras internacionais. Ou seja, tanto o Cartão Black quanto o Platinum passam a pontuar 3 pontos por dólar gasto. Com essa alteração, o programa de pontos dos dois produtos ficou dessa forma. Veja, 1 dólar é igual a 5 pontos nas compras do Pão de Açúcar e Extra. 1 dólar é igual a 2 pontos nas demais compras do dia a dia. Cashback de 1.000 pontos é igual a 30 reais nas lojas do Pão de Açúcar. Em milhas aéreas, a conversão é 1 por 1 na Azul, na Smiles e no Latam Pass. Então, a cada dólar é igual a 5 pontos nas lojas do Pão de Açúcar e Extra, 3 pontos em compras internacionais e 2 pontos nas demais compras. E você pode converter 1.000 pontos é igual a 30 reais de cashback. Bem, eu fiz um levantamento de câmbio dos cartões do Itaú. Então, eu puxei do dia 1º de outubro até o dia 19 de outubro. Vamos fazer por dia para a gente poder acompanhar aqui a conversão do dólar. Dia 1º de outubro, então eu vou só falar. Dia 1º é todo o mês de outubro, de 1 a 19. Dia 1º do 10, 5,29. Dia 2, 5,86. Dia 3 do 10, 5,4. Dia 4 do 10, 5,45. Dia 5, 5,47. Dia 6, 5,49. Dia 7, 5,49. Dia 8, 5,49. Dia 9, 5,46. Dia 10, 5,38. Dia 11, 5,34. Dia 12, 5,34. Dia 13, 5,35. Dia 14, 5,35. Dia 15, 5,35. Dia 16, 5,35. Dia 17, 5,33. Dia 18, 5,35. e dia 19 a conversão de 5,35. Bem, Leandro, e agora? Bem, como vocês sabem, lá atrás, eu já tinha trazido uma nota para vocês informando que esse cartão do Ponto de Açúcar não é voltado para milheiros. Nunca foi. Segundo o Itaú, esse cartão nunca foi voltado para esse perfil de público, milheiros. Só que eles usavam esse cartão para fins de ganhar muitas milhas e usar o cartão fora do Brasil para câmbio. E o Itaú, se vocês pararem e pensarem um pouquinho, vai perceber que o Itaú já veio mudando essas regras lá atrás. O Itaú cortou pontos pagando boletos. O Itaú cortou pontos pagando carteiras digitais, usando para fazer saque em câmbio. Então, o Itaú já fez a sua parte de bloquear essa parte com milhas ganhando no cartão de crédito. Depois foi a vez do Ponto de Açúcar. O Ponto de Açúcar perdeu o poder de ganhar milhas daquela forma em reais. Veio o dólar. E agora o Itaú cobra o spread dos seus cartões. Então, leva a crer que esse cartão não é voltado para os milheiros mais. O Itaú não quer esse cliente. Ele quer o cliente que use o cartão dentro das lojas do Ponto de Açúcar, no Extra, e que faça sua compra no dia a dia. Em algum momento que for viajar, usar o cartão terá essas taxas. Mas no dia a dia, por exemplo, vai ganhar 5 pontos por dólar gasto dentro das lojas do Ponto de Açúcar. 20% de desconto nos produtos da marca Qualità e outras. Vai ganhar cashback se ele trocar mil pontos por 30 reais. Vai trocar pontos um por um na Natana Azul, na Smiles. Então, esse é o cartão Ponto de Açúcar. Anuidade de 650. Em 12 parcelas. Acesso ilimitado na sala VIP 1 e 2 da Mastercard Black, no aeroporto de Guarulhos. Então, o cartão hoje, vocês observam que ele está voltado para outro perfil de cliente. Não é mais um perfil de milheiros. De novo, nunca foi. No entanto, foi trabalhado esse cartão dessa forma. Pode, ao meu ver, ter cancelamento em massa nesse momento do cartão Ponto de Açúcar devido ao auto-spread? Sim. Não pelo público real do cartão. E sim pelos milheiros, que ainda usavam o cartão para tirar dinheiro em câmbio e fazer também operações internacionais com esse cartão. Então, existia ainda essa jogada com o cartão. Com a mudança para 3 pontos por dólar gasto, até eu fiz um vídeo mostrando esse vídeo aqui falando fantástico o cartão. Agora ficou top demais. Logo em seguida, a esse vídeo que eu gravei, veio a notícia oficial do Itaú que foi enviada aos membros do canal. Essa matéria que vocês estão vendo aí, onde aparece essa informação, essa tela preta, que foi o que os membros receberam do Itaú, prezando pela transparência nas regras do uso de nosso cartão. Informamos que a partir do dia 7 do 11, a cotação do câmbio utilizará a conversão para compras realizadas em moeda estrangeira, será convertida em reais com acréscimo de 5,8%. A conversão é sempre realizada de acordo com a cotação do câmbio do dia da compra. Então, o Itaú mandou isso para seus clientes. Essa nota não foi o Itaú que me mandou, foi membros do canal que me mandaram, no caso aqui o Jeanzinho. E aí vocês estão vendo que realmente elevou-se a taxa do spread e do câmbio. Mas, Leandro, isso é normal? É normal praticamente com todos os bancos. Grandes bancos e bancos digitais, isso é normal. Isso não é normal para algumas cooperativas. cooperativas, por exemplo, Cisprime, Unicred, Cressol, Cicobi, Banestes. Esses aí não cobram o spread, é zero spread. Está igual era o Pão de Açúcar. O Cicred cobra 1%. O Nubank cobra 4%. O C6 Bank, 5,25%. O BTG também cobra. O PagBank, 5%. O Banco Original, Antigo Original, 4%. O PicPay, 4%. Então, esses bancos cobram entre 1% de zero, cooperativas de zero, até 6% de spread. Então, hoje você paga 5,38% de OF, mais o spread e a diferença do câmbio do dia, que é a conversão do dólar. Então, essas taxas você vai pagar. Mais ou menos 11%, 12% a mais. Então, usar o Cartão Fólico do Brasil tem que realmente entender o quanto você vai gastar e vai pagar. Porque às vezes você vai gastar mil dólares, vai converter pelo dólar do dia, vai te cobrar o spread e o OF, e você não sabia disso, acaba que você fica chateado pelo que você vai pagar. Então, sempre é importante saber que existem essas taxas de spread, de OF e o câmbio do dia na conversão do dólar para você poder pagar a sua fatura internacional. Está certo? Está aí para vocês o esclarecimento sobre os cartões Itaú, que agora 100% todos vão cobrar spread dentro do mercado. E lembrando, essa conversão de 5,8% é praticamente dentro das condições que cobra Santander, Safra, Banco Pan, C6 Bank. Então, esses grandes bancos cobram também spread e OF praticamente desse valor. de 5% a 6% a todos esses bancos que eu citei aqui agora. C6 Bank, Itaú, Bradesco, Santander, Safra, Banco Pan. Então, eles estão na casa dos 5 para mais. Beleza? Show de bola! Vamos então para os abraços? Espero que vocês tenham gostado, esclarecido para vocês sobre o spread dos cartões Itaú aqui pelo canal Cartões de Crédito e Outra Renda. Vamos para os abraços, então? Maurício Batista, um grande abraço! Júnior Ong, um grande abraço! Lucas Celeiro, um grande abraço! Laura Cardoso, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!